Pessoal, é mais um vídeo Hoje eu vim falar assim Notícias boas e ruins Essa cota aqui Não botou nada Isso aqui é ovo de mentira Tá quente ovo Tá choca Tá choca Quer dizer, ela botou hoje Mas agora como é Ela botou Entrou Botou, saiu Demorou, mas Entrou Eu não quero tirar Eu tô fazendo isso aqui pra tirar o cisco O que eu posso fazer? Aqui perdeu um monte de cisco Uma notícia ruim, pessoal Lembra naquele vídeo Vídeo antes Que eu postei outro dia Eu postei a franguinha Pra ver E vou sentar aqui nessa madeira Pra me contar pra vocês Nossa senhora Calma Lembra a franguinha novinha? Tão bonitinha, né, pessoal? Aqui os pintinhos Foi sábado Isso Ela desapareceu Isso mesmo Que eu falei aqui Na telinha Ela desapareceu Não voltou, pessoal E hoje já é segunda Sábado, domingo Segundo Dois dias que ela voltou Faz dois dias que ela voltou Já era Porque não é possível voltar Não é possível voltar Né Só se Só se Nossa Consegui Achar Mas Às vezes o bicho Já pegou Vou colocar aqui Pessoal Opa Acho que tá Ao contrário, né? Aí Que vocês estão assistindo Tá Ao contrário, né? Mas Eu tô falando Que eu coloquei aqui Na telha Tá Ó os pintinhos Me Pé aqui Né Ó Eu vou deixar A câmera gravando aí E eu vou Pegar um matinho pra eles Tá, pessoal? Já que eu volto Pessoal Voltei Agora eu tenho Que O que eu vou fazer Vou cortar aqui Ó Pessoal Com a mão mesmo Não tem faca Olha Ele pode Voltando na mão Olha Que Vem isso Ó Nossa Olha lá Pessoal Olha lá Cruzando Cruzando Olha lá O galo Cruzando O carijó Que isso Vai matar a galinha Olha lá Olha o que Que vai acontecer Nossa Nossa senhora Deu uma briga Pessoal Vocês nem Acreditam Eu nem Consegui gravar Porque eles foram Lá na casa Do vizinho Não dá nem Pra ver mais Não conseguiu Ver Pessoal Nossa Nossa senhora Mas como Aí Espintinho Notícia boa Hoje Ontem Botou Seis ovos Fiquei muito Feliz E Hoje Botou Quatro Porque A galinha A choca Que não Deixou eles Vim Por isso Eu tava Na escola Também Minha mãe Que tava Né Vendo aqui Mas Esse vídeo Só foi Isso Só Colocar Nesse Que não tem Nada Né Aqui Nossa Mas foi Esse O vídeo De hoje Muito Legal Né Obrigado Quem Que tá Assistindo Aí Mas Inscreva-se No Canal Tá E Ative Sininho De notificações Pra não Perder Nada Ok Perder Nenhum Vídeo Né Os Pintinhos É Uma Delezinha É Pintinhos Hum Hum Mas Foi Esse O Vídeo De Hoje Pessoal Muito Obrigado Quem Assistiu Aí E Até O Próximo Vídeo Do Sr. Carijó Oficial Então Falou E Até O Próximo Vídeo Sr. Carijó Oficial Próximo Próximo